O reconhecimento de um santo pela igreja católica segue um demorado e minucioso processo. Depois de rigorosa investigação da vida da pessoa, ela é declarada serva de Deus. Num segundo momento, é considerada venerável. A seguir, vem a beatificação, após o reconhecimento de sua santidade em vida. Então, ela passa a ser chamada de bem-aventurada. O processo continua até que a pessoa seja canonizada. A beatificação de Frei Galvão vem nos revitalizar espiritualmente e fortalecer o carisma franciscano, modelo de vida cristã para todos. Foi nele que o venerável franciscano viveu sua vida religiosa. Finalmente, a nação brasileira, após meio milênio de existência, conseguiu a honraria de uma beatificação, elevando a glória dos altares um dos filhos de Guaratinguetá, Frei Antônio de Santana Galvão. Nascido na mesma terra abençoada, onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora, padroeira do Brasil, a repercussão da notícia da beatificação entre a população católica de Frei Galvão surpreendeu até os meios religiosos condicionados a mártires e santos estrangeiros. Um fato de tal importância que nos traz a responsabilidade de divulgar para o mundo a vida edificante de nosso santo. O Beato Frei Antônio de Santana Galvão Nasci na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, no belo e fecundo vale do rio Paraíba, no ano de 1739. Filho de Antônio Galvão de França e de Isabel Leite de Barros, família rica em filhos, posses e sobretudo religiosidade, bem como em amor, respeito para com as crianças, pobres e escravos. Meu pai pertencia à ordem franciscana secular da vizinha cidade de Taubaté. Eu fui batizado na matriz, hoje Catedral de Santo Antônio em minha terra natal, com o nome de Antônio Correia Galvão de França. Cresci no meio de uma família católica, em uma casa hoje reconstruída e situada na esquina formada pelas atuais ruas, Frei Galvão e Frei Lucas. Ali, a imagem de Santana em seu oratório, costumava reunir todas as noites, à luz de velas, o capitão Mor, sua esposa e filhos, para as orações costumeiras e novenas. Foi nessas noites de preces que certamente o menino Antônio descobriu sua vocação para a vida religiosa. Desde pequeno, já sabia dar atenção em esmolas aos pobres e necessitados. Aos 13 anos de idade, segui para o seminário de Belém, em Cachoeira, na Longíqua Bahia. Este seminário, fundado pelo padre jesuíta Alexandre de Gusmão, era então famoso pelo alto nível de seu ensino. Devido à volta dos jesuítas para Portugal, aos 18 anos, retornei a Guaratinguetá, onde já não encontraram a minha mãe, falecida há dois anos. Atendendo a meu temperamento, ingressei no convento franciscano de São Boaventura de Macacu, na capitania do Rio de Janeiro. Três dias após minha chegada ao convento, em 15 de abril de 1760, acrescentei ao nome que herdei de meu pai, o de Santana, em homenagem à santa da devoção de minha família, passando a me chamar Antônio de Santana Galvão. Na cidade de Assis, situada no centro geométrico da Península Itálica, a igual distância do mar tirreno e mar Adriático, na região da Umbria, cercada por montes escobertos de tufos e de pedras, de flores de todos os matizes e perfumes, e pássaros das mais variadas espécies, que alegram a paisagem que viu nascer um homem eleito e iluminado, e escolhido do Senhor. Francisco Bernardoni, o fundador da ordem franciscana, Francisco de Assis, que se tornaria a inspiração máxima da obra de Antônio de Santana Galvão. Abril de 1207, a doce primavera dos 25 anos em flor. Francisco Bernardoni, o homem velho morreu. Nasceu Francisco de Assis. Ouvi todos, ouvi e atendei. Até hoje tenho chamado pai a Pedro Bernardoni. Mas como fiz propósito de servir a Deus, restitui-lhe o dinheiro pelo qual se inquietava e as roupas que me deu, de tal modo que de agora em diante poderei dizer com todo direito, Pai nosso que estás no céu e não Pai Bernardoni. Num despojado de suas vestes materiais, o corpo de Francisco de Assis era uma coluna de luz. Em contato com a natureza exuberante, Francisco abriu os braços, sentindo sua proximidade com Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os mandamentos deixados pelo seráfrico patriarca de Assis a seus filhos observar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade estariam para sempre presentes na alma e no coração de Frei Galvão. Todo aquele que viver estas coisas alcance no céu a bênção do Altíssimo Pai Celestial e na terra a bênção de seu direto Filho, com a do Espírito Santo Consolador e de todas as virtudes dos céus e de todos os santos. E eu, Frei Francisco, vosso pequeno servo, vos confio tanto quanto posso interior e exteriormente esta Santíssima bênção. Amém. Em 15 de abril de 1761, aquele que seria no futuro escolhido para fundador de uma comunidade da Ordem Consagrada Imaculada Conceição, com voz sonora e firme, fez os seus votos. Eu, Frei Antônio de Santana Galvão, faço voto e prometo a Deus e a bem-aventurada Virgem Maria e o bem-aventurado São Francisco, nosso Pai e a todos os santos e a vós, Padre, de guardar todo o tempo de minha vida a regra dos frades menores, confirmada pelo Senhor Papa Honório, vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade. Se estas coisas guardares, eu te prometo a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após o ano de novo viciado, Frei Antônio de Santana Galvão é enviado pelos superiores ao convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, onde recebeu as ordens sácaras. Depois de um ano e três meses de preparação, sendo-lhe dispensados os intervalos entre as ordens menores, recebeu a ordenação sacerdotal pelo bispo Dom Frei Antônio do Desterro aos 11 de julho de 1762, aos 24 anos de idade. Após a ordenação, transferiu-se para o convento de São Francisco, em São Paulo, onde veio terminar os estudos. devia inevitavelmente passar por Guaratinhetá, levando a viagem perto de um mês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No convento de São Francisco, iniciei meus estudos de filosofia e teologia especulativa e moral. Comecei a conquistar a amizade dos confrades e dos fiéis, tornando-me mesmo involuntariamente o centro em torno do qual começavam a gravitar as pessoas, por poder ser, nesses momentos, receptor e transmissor de Deus, dando corações a Deus e Deus a corações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aprofundando os alicerces de sua humildade, o servo de Deus tem a inspiração de consagrar-se a Nossa Senhora como seu servo e escravo em 9 de março de 1766, assinando com seu próprio sangue a cédula irrevogável de filial e entrega a Maria Santíssima. Que orem a voz Maria por mim e me sirvam de testemunhas e refragáveis desta minha filial entrega e escravidão e para que conste que esta minha determinação foi feita em meu perfeito juízo, faço esta cédula de minha própria letra e assinado com o sangue do meu peito. Hoje, dia do patrocínio de Minha Senhora e Mãe de Deus, 9 de novembro de 1766, de Minha Senhora Maria Santíssima, bendigo no céu, freia o trono de Santana. No convento de São Francisco em São Paulo, fui eleito pregador, confessor de seculares, porteiro e confessor do recolhimento de Santa Tereza, que era o único estabelecimento de religiosas existente na província. Entre as penitentes, encontrei uma criatura verdadeiramente extraordinária, a irmã Helena Maria do Sacramento, uma humilde religiosa que alcançou um alto grau espiritual. Irmã Helena me revelou visões que vinha tendo com frequência, nas quais havia muito que Deus lhe pedia, que fundasse um novo recolhimento para moças que desejassem consagrar-se a Deus na vida religiosa. Fri, professor, eu sei e sinto que o Senhor é o enviado do céu. Somente o Senhor, com sua bondade e compreensão, é que poderá compreender o meu apelo. Mas o que é que aflige a irmã Helena? No que eu posso ajudar? Fri, o meu amor por Deus é puro e desinteressado. Eu só quero padecer por seu amor e graça para não pecar. O demais ele me dará de graça só pela sua bondade. Mas prossegue, irmã. Fri, professor, Deus tem aparecido para mim em visões e revelações constantes. Ele me pede para que eu providencie um recolhimento para as moças que desejam se consagrar a vida religiosa. Recolhimento? Sim, recolhimento. E eu não posso deixar de lutar para atender um pedido de nosso Senhor. Mas, irmã, isso seria um caso muito delicado e perigoso, fundar um recolhimento nessa época, justamente tão próximo à proibição do Marquês de Pombal, com relação a novos conventos religiosos. Seria a mesma coisa que condenar as noviças à morte. É por certo, Deus não está obrigado a observar as leis humanas. Mas foi para confundir a malícia de seus perseguidores que Ele fez a sua casa, fez nascer a sua casa embaixo dos olhos deles, sem que eles a desejassem. Eu, de qualquer maneira, eu vou levar esse caso a teólogos e sacerdotes competentes. De qualquer maneira, é muito importante que se faça a vontade de Deus. Frei confessor, eu nada possuo de bens materiais. Eu sou uma pobre religiosa, desconhecida, e sem a sua ajuda, sem o seu santo auxílio, nada poderei fazer, Frei confessor. Pelos anos de 1774, toda a parte da cidade de São Paulo, hoje correspondendo ao bairro da Luz e suas imediações, era inteiramente despovoada e considerava-na um arrabalde da cidade. E foi este terreno que foi doado, por determinação do governador da Capitania de São Paulo, Dom Luiz Antônio de Souza Botelho e Mourão, o Morgado de Mateus, para a concretização dos desígnios de Deus, para a construção do mosteiro de Nossa Senhora da Luz, em carta-resposta ao pedido de Frei Galvão, endereçada à irmã Helena, no dia de Natal de 1773. Era da vontade de Irmã Helena, na carta enviada ao governador, moldar o novo recolhimento à Ordem Carmelita. Mas o novo bispo Dom Frei Manuel da Ressurreição, franciscano, quis que a nova comunidade se adaptasse à Ordem das Concepcionistas, aprovada pelo Papa Júlio II. A serva de Deus obedeceu prontamente, trocando assim o hábito pardo do Carmelo pelo azul e branco da Imaculada Conceição. A Ordem da Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, chamada como Mente das Concepcionistas, foram fundada por Santa Beatriz da Silva, nobre-dama portuguesa, em Toledo, Espanha, no ano de 1484. A 2 de fevereiro de 1774, realizou-se a desejada fundação, em cerimônia simples e discreta, tudo ao gosto de Deus, que se compraz em confundir o Fausto do Mundo com a pobreza da Cruz. A 2 de fevereiro de 1774, Mal comecei a formar a comunidade das irmãs contemplativas, quando o bispo, pressionado pelas autoridades civis, ordenou que a casa do recolhimento fosse fechada e dissolvida. Com o coração sangrando, obedeci, confiante na providência do Pai. Com o efeito, um mês depois, tudo voltava ao normal. Em outra ocasião, por resistir ao ato iníquo de Martim Lopes, sucessor de Morgado Matheus, fui desterrado de São Paulo para o Rio de Janeiro. Obedeci, sem denunciar nada a ninguém. Mas a cidade de São Paulo se mobilizou em minha defesa e conseguiram a suspensão da pena. Depois da tempestade, que desabara sobre o recolhimento, seguiu-se a bonança. Começava uma nova fase em minha vida. Para punir a igreja, o tirano Dom Martim decretou meu exílio no prazo de 24 horas. Obedeci prontamente, com serenidade e confiança, na providência divina. Mas um fato iria me surpreender quando o povo de São Paulo forçou Dom Martim a suspender o decreto, antes mesmo que eu pudesse sair da cidade. Senhor, fazei um instrumento de Vossa paz. Com audácia e coragem, coloquei minhas mãos à obra e longe de me contentar com uma construção modesta, eu tracei planos de um vasto e sólido edifício. Para a época, representava uma obra de admiração para todos. Esta construção me exigiu muitos esforços e sacrifícios. Eu não dispondo de recursos necessários, haveria de levantá-los à custa de esmolas, percorrendo vilas e cidades, capitanias afora, angariando ofertas para a obra. A CIDADE NO BRASIL Ai, que frega, Alvão. Então, cede já, adular os ricos. Meu irmão, não faça juízo precipitado sobre o próximo. Eu não estou aqui para adular os ricos. Eu estou aqui para pedir esmolas para o convento de Nossa Senhora da Conceição. Perdão, Freire. Perdão. Tudo bem. Em penosas viagens, feitas sempre a pé, eu gastava meses inteiros e nem sempre com bom tempo. Chuvas torrenciais, frio úmido ou sol escaldante, percorrendo centenas de quilômetros, dispensando a companhia de escravos, que poderiam me conduzir em liteiras ou cadeirinhas, que transformava estas caminhadas em jornadas missionárias, pregando aos fiéis das vilas, que sempre me recebiam com muita alegria. A CIDADE NO BRASIL Amém. Voltando a São Paulo, na direção dos trabalhos do recolhimento, confundia-se com os operários, trabalhando com as próprias mãos consagradas pela unção sacerdotal. Ele era tudo, engenheiro, mestre de obras e pedreiro, sempre ao lado de seus dedicados e laboriosos colaboradores, os humildes e obscuros escravos. Os benfeitores emprestavam alguns de seus cativos, não pequena esmola, aliás, havendo que fazer todo o trabalho à força de músculos. O material, então, mais necessário eram os braços. Era um trabalho pesado e moroso. Em vez de cimento armado, terra socada. Em lugar de ferro, madeira. Tudo havia que transportar sem caminhões nem elevadores, serrar e perfurar sem energia elétrica. Só a força dos braços. Irmã, não podemos dizer palavras injuriosas aos escravos, porque eles são nossos irmãos. O que nós devemos fazer é ter camaradagem com eles. E também não é bom nós entrarmos em matérias espirituais, porque eles são nossos irmãos. Deus, em seu alto juízo, os fez cativo em nossos escravos. O que nós devemos fazer é entender os desígnios de Deus e recompensar essa existência obscura e laboriosa. Irmã, lembre-se que os humildes serão sempre exaltados. Por causa do imenso amor e caridade de seu servo, Deus o agraciou com diversos dons, que sempre os colocou a serviço da misericórdia divina e dos irmãos. A clara evidência, a levitação, a telepercepção, a filipatia e a bilocação foram esses os dons de Frei Galvão. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Na medida em que sua fama crescia, aumentavam os pedidos de cura para todos os tipos de doenças. As famosas pílulas de Frei Galvão tiveram origem na grande devoção do santo Frei à Virgem Maria Imaculada. Assim aconteceu que vieram suplicar-lhe a cura de um rapaz que sofria de violentas dores por causa de uma pedra na bexiga. É verdade, Frei Galvão. Ele está sofrendo muito, grita, dia e noite de dor. Eu acho que é uma passada de hoje. Por favor, Frei, precisamos de sua ajuda. Por favor, Felipe, eu já não vou até lá. Ele não vai aguentar. Calma, é preciso ter muita calma. É preciso ter muita fé em Deus e orarmos muito para resolver esse caso. Mas calma, filho, calma. Me dê os estérdios. Eu рубi de um b unhappy. Não vai aguentar. Idê os estérdios? Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta, Mãe de Deus, intercede por nós. Mãe de Deus, intercede por nós. Mãe de Deus. 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 Mão de Deus. Mãe 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 de Deus. Mão de Deus. Mãe 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 de Deus.